Peekaboo! Ei, garoto, é um espio! Pelo menos, sim! Ah, merda! Eu não sei se você viu aquela vontade, mas não sai. Então, tá assim. Eu devia já estar aqui na frente. Eu não sei porque eu não estou aqui na frente ainda. Eu estou jogando de... Eu lembro que eu já tentei jogar de The Máquina nesse mapa. Não deu muito certo. Eu espero que agora funcione. Ai... Cara, só entra... passar aqui por baixo. Não, vem aqui. Vem aqui. Ai, pega... Meu, 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 meu kill. Nossa, eu errei. Boa! Uber! F7. Tag eles. Headshot 1. Não foi o segundo. Ai... Mataram. Meu headshot ajudou. Eu quero acreditar que ajudou. Eu vi sons estranhos aqui, sabia? Vem aqui, que coisa ruim. Mataram? Acho que mataram. 1. Ainda acho que a The Máquina ainda está muito estranha pra mim. Pro meu Ghost. Muito suspeito, não sei. Tem algo errado. Sabe esse esquema de... Eu ia entrar ali no turno, mas deixa quieto. Esse... Esse raio laser ainda me confunde. Parece que demora mais... Eu não vou aqui. Eu vou ficar mais ali de trás, sabe? Gente. Tem um cara ali com críticos. Eu não curto críticos. Calma de olho aqui em tudo que está acontecendo. Opa, você é suspeito. Você é suspeito. Você é suspeito. Mini Sentry. A história é sobre spam. É uma boa história. Sou eu, gente. Calma. Eu já matei. Ou não. Ou isso que ele quer que eu acredite que ele acreditou. É bem possível. Porque quando eu matei ele, ele quer que eu acredite que eu matei ele. Mas eu posso não ter matado ele. Opa, tem um foguete vindo aqui, ó. Errei você. Errei você. Vai morrer você. Cuidado com a cabeça. Ah, meu Deus. Vai estar de Rocket Jumper? Não. O que é que parecia? Ele deve ter tomado muito dano fazendo isso. A não ser que ele tenha Gigambolts. Que é bem possível. Não é que ele está só atacando com... Ah, ele morreu. É. Ouço o caralho. Vou logo. O que é que tem aqui, gente? Nada. Tudo fake. Acho que me engana. Ah, dois minutos ainda. Vou continuar. Eu estou com Razorback também. Não sei porque eu estou com Razorback. Razorback é uma droga. Qualquer coisa melhor que o Razorback. Qualquer coisa melhor que o Razorback. Mas o melhor que tem pra hoje... Faz o que, né? Ah, foi alguém que escolheu esse loadout, na verdade. Ah, filho da mãe. Eu não lembro quem, mas foi um de vocês. Acreditem. Droga. Tentei fazer um dragshot ali. Não tem nada a ver com drag queen, mas... Nada aqui... Opa. Não, tem nada aqui mesmo. Ele protege minhas costas. Um pouco. Não muito, mas o suficiente. Bum. 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 Ah, peguei fogo. Vida, 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 vida. Mirar com... Pegando fogo. Com pegando fogo. É muito ruim. E... Ele vai pular aqui por cima. Geralmente eles pulam aqui por cima. Não sonhos, mas não. Não. Acho que não. Eles vão pegar pelo menos. Morreu. Ah, eu tenho uma... Eu vi, só que eu não tive tempo de reagir. Eu vi a pipe no meu pé, mas aí... Já era tarde demais. Eu fui tentar pular pra trás. Até sair da mira. Até pular pra trás. Já aconteceu tudo e eu já morri. Posso vir aqui, gente? Ah, tem mais pipe fazendo aqui. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Cadê? Quem que tá fazendo isso aqui? Opa. Ouvi coisas. Ouvi coisas. Não curti. Não curti. Ai. Correr de costas não é uma boa. Mesmo que eu esteja com Razerback. Melhor evitar a fadiga, né, gente? Vem aqui, macaco. Vem aqui, macaco. Vem aqui, macaco. Toma um. Ah, tem spike aqui. Morre. Ah, ele gritou em mim! É. Não deu. Foi meio... Meio falha. Essa tentativa de... Havia alguma coisa azul se mexendo aqui embaixo. Ah. Ainda bem que eu não travessei que ia acabar morrendo ali. Vamos subir pra aqui. Tá. Vocês são amigos? Todo mundo é amigo? Se é amigo? Acho que sim. Eu quero acreditar que você é. Qual... Fala o que amigo. Como... O que você entende por amigo, cara? Morreu? Como... O que é? Tá. Isso aqui foi estranho. Eu não entendi nada. Cara, tem... Tem spike aqui. Vocês podem fazer um spike check aqui, por favor? Ai, socorro. Obrigado, senhor. Nossa, olha os dois lasers vindo. Da hora. Da vida? Ah, o que que tem aqui, gente? Preciso saber. Eu preciso saber... Sua vida... Ter alguém pra me contar. Vai vir um scout por aqui, meu amigo. É. Cadê o scout? Vai ficar aqui? Olha aqui. Ai, não deu. De novo não! Ah! Bicho nojento! O que tem que ter aqui? Cara, meu laser foi interrompido na metade do ar. Só um tanto quanto... Improvável. Como alguém para um laser no ar? Isso não é possível. Tem alguém aqui? Não. Tá, vou pegar aquele cantinho ali. Opa! Você não é legal. Não curto você. Tá. Alguém vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui, gente? Oi, cara. Não! Ele vai aparecer aqui? Não! Ele tá aqui dentro? Não! Eles se explodiram. Eu errei! Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Obrigado, cara. Vamos por aqui com esse soldier. O Mr. não deu pra ler. Buri. Buri, 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 buri. Yes! Ah! Não pegou em ninguém! Pelo menos que fosse um hitmarker, mas não foi. Pegue eles lá. Spy, spy. Boa, spy. Bom. Opa! Não, não vai pegar vida não. Pare com isso. Não se atreva. Quem tá atrevido você, moço? Curto. Curto pessoas assim. Tá. Por que tá todo mundo aqui? Oi? Ai, morri de novo. Morri de novo. Morri de novo. Eu tô avançando muito. Acho que isso tá avançando muito, sabe, gente? Acho que isso é muito errado. Acho que ele vai avançar menos. Tiraram um boost da... Deixa eu ver isso aqui. Ah, não. Ainda tem. Ah, mas é só quando tá cheio. Ou um full charge mais 15% de dano. Ah! Ah! Vou saber. Não lembrava disso. Porque antes era só... Era mais 10% ou 15%. Não sei. Independente do... Se tava cheio ou não. Vou saber que eles mudaram. Eu não lembrava disso. Opa! Errei. É estranho quando saem dois lasers. Sai. Não. Tem que sair das paredes. Não pegou na cabeça? Caramba, cara. Cara, ô. Eu vou subir ali. Espalha o locão, ó. Não. Nossa, treva. Tem alguma coisa ali. Ah, não. Engenho nosso. Eu ouvi. Eu ouvi. Cadê você? Não. Tá aqui. Eu tenho que tomar cuidado com o fogo, né? Já que eu tô com a bush vaca. Eu tomo mais... Dano extra de fogo. Isso não é bom. Ah! Cato na parede. Tem alguém ali em cima. Comece mexendo. Toma mais um bodão. Não explode não. Pairo loucão. Morre não. Errei o bodão. Errei de novo. Cabeção. Por que eu tô cantando? Eu não sei. Tem que parar com isso. Tem nada aqui. Vou pegar o cover no carrinho aqui. Aquele cover moleque. Cerelep. Assim, o tampão do dedo. Deixa eu sair aqui. Tem um cara fazendo trap ali. Eu tô rimando hoje. Por que eu tô rimando? Não faz sentido. Oh! Headshot. Mais um. Ah, eu tenho que acertar aquele Demoman. Não, eu tenho que acertar aquele médico. Vem aqui, médico. Médico, médico, médico. Tem alguém ali? Tem um sniper ali. Ou é impressão minha? Acho que é impressão minha. Bodão. Headshot, na verdade. Cadê? Cara, bate aqui. Ah, não. Já reduziu uma idiotica. Olha o spam dos Brody. Bum. Bodão. Headshot. Eu tô rimando. Sai! Sai! Pega! 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 Ui! Pega ele. Pega ele. Gentleman. Gentleman. Tem um cara ali, ó. Ah, não foi Headshot. Eu errei esse Pyro. Me explica. Como? Duas vezes ainda. Oh, o, 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 o... Como é que é o nome? Esqueci. Sai. O... É... Ah... Tem alguém aqui, gente. Não queria dizer nada, não. Tinha alguém aqui, gente. É, cara, beleza? Vem sempre aqui. Deu um minuto pra Jesus? Acho que tem. Ele foi ver Jesus. Mais nada aqui. Nada ali. Vamos subir. Aqui também. O cara foi de costa. Eu acertei um Bodão. Ele acertou o Demoman que tava do meu lado. Como assim? Ah, pelo menos não foi em mim. Oi, gente. Vocês estão bem aqui? Vocês precisam de alguma coisa? Um suquinho? Alguma coisa assim? Não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa? Eu não tinha dinheiro. É. Apareci. Não tem alguma coisa. Quase a nossa. Você vai dar dinheiro para isso. Que? Ah, só que chegou. Não tem alguma coisa... Legenda por Sônia Ruberti